É isso aí barbeiro, em 60 segundos eu vou te ensinar a fazer uma pigmentação aqui ó Pretinha, pretinha, pretinha Pega aí ó, a tinta, você vai começar a marcar aqui o perfil pela frente Pegar a tinta de cima e começar a jogar com o pente pra baixo Pegar a tinta, você vai começar a jogar com o pente pra baixo